Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui com mais um webinar do Hospital do Joaçaba, com o tema Highlights ASCO 2020, dessa vez com foco em tórax. Hoje contamos com a presença do doutor Jailson Oliveira, Oncologista Clínico do Hospital do Joaçaba. Boa noite, doutor Jailson. Boa noite. Contamos também com a presença do doutor Fábio Chaves, também Oncologista Clínico do Hospital do Joaçaba. Boa noite, doutor Fábio. Boa noite, Boa noite, Jairson. Boa noite a todos que estamos assistindo. E também contamos com a presença do doutor Fernando Bastos, Rádio Oncologista do Hospital do Joaçaba. Boa noite, doutor Fernando. Tudo bom? Tudo bom? O microfone do doutor Fernando está mudo. Ah, não deu para ouvir? Pronto. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite, Gabi. Boa noite, Fábio. Boa noite, Jairson. Boa noite a todos que estão aí para nos assistir. É um prazer. Boa noite, doutor Fernando. Então, vamos dar início com a apresentação do doutor Jailson, seguida do doutor Fábio e posteriormente do doutor Fernando. Cada um vai ter aí 20 minutos para fazer sua explanação e posteriormente nós vamos ter 20 minutos para discussão e resposta a questionamentos. Então, você que está assistindo, pode questionar, pode colocar suas dúvidas aí no chat. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu sou o Jairson Oliveira. Eu sou oncologista clínico do Hospital do Joaçaba. Hoje, a gente dando sequência ao webinar, essa sequência de aulas que estão sendo dadas pós-ASCO 2020. Hoje, na sede, faremos a sessão de tumores torácicos. Falando inicialmente no cenário do câncer de pulmão de pequenas células. A gente sabe que atualmente o câncer de pulmão de pequenas células, ele é considerado uma doença de um prognóstico reservado em uma parcela importante dos casos, cerca de uma parcela importante dos casos, ele tem um prognóstico reservado. A epidemiologia atual é um tumor que está presente, é responsável por cerca de 15% de todos os casos de câncer de pulmão atualmente. E, atualmente, a gente tem novas terapias direcionadas a essa doença. E, dentre essas terapias, a gente tem a imunoterapia. A imunoterapia é um novo tratamento que vem sendo instituído nesse cenário de doença. E, nesse cenário, a gente vai falar sobre dois estudos, principalmente. São o estudo Caspian e o estudo Keynote 1.04. Falando especificamente com relação ao estudo Caspian, e foi um estudo de fase 3 que avaliou o uso do durovalumave associado ao tremelimumave, associado à quimioterapia baseada em platina e etoposídeo, no tratamento de primeira linha da doença, do câncer de pulmão de pequenas células, doença extensa. Falando um pouco sobre o perfil clínico do estudo, o estudo foi um estudo de fase 3, global, multicêntrico, que avaliou pacientes com câncer de pulmão de pequenas células, com doença extensa, pacientes com doença avançada, metastática, status performance 0 ou 1, com doença mensurável, por resiste, e foram avaliados 805 pacientes nesse estudo. Esse estudo foi avaliado em três braços. Tinha um braço inicial, que era o braço controle de pacientes, que avaliava o uso da quimioterapia, que foi utilizada por até seis ciclos, seguida de radiação profilática do crânio, a critério do investigador. O segundo braço, que avaliou o Durvalumab, associado à quimioterapia, seguido de Durvalumab, de manutenção. O Durvalumab é um anticorpo, é uma imunoterapia, é um anticorpo natural anti-PDL1, que foi utilizado, associado à quimioterapia. E um terceiro braço, que avaliou o Durvalumab, associado à quimioterapia, e associado ao Tremelimumab, que é um anticorpo anti-CTLA-4, seguido do Durvalumab, de manutenção. O endpoint primário desse estudo foi avaliar a sobrevida global desses pacientes. Os endpoints secundários do estudo foi avaliar a sobrevida livre de progressão, taxa de resposta, insegurança e tolerabilidade. Aqui a gente tem os dados de sobrevida global do braço, que avaliou o uso do Durvalumab, com Tremelimumab, associado à quimioterapia, verso do grupo que utilizou a quimioterapia padrão. A gente vê que esse braço foi um braço negativo, que não houve diferença em sobrevida global entre os dois braços, o braço que utilizou a imunovest, o braço que utilizou a quimioterapia isolada. Não houve diferença nas taxas de sobrevida global. mediana de sobrevida global da ordem de 10 meses para o grupo que utilizou a imunoterapia associada à quimio. Também 10,5 meses no grupo que utilizou a quimioterapia isolada. Quando a gente avalia a taxa de sobrevida livre de progressão de doença, também não houve diferença entre o grupo que utilizou a imunoterapia associada à quimio versus o grupo que utilizou a quimioterapia isolada. E a duração de resposta também foi semelhante entre os dois grupos. Então, esse foi um estudo, esse braço do estudo foi um braço negativo, foi o principal braço apresentado nessa raça. Aqui a gente tem os dados de atualização de sobrevida global do braço que utilizou apenas o Durvalumab associado à quimioterapia versus quimioterapia isolada. Esse, sim, foi um braço positivo, que mostrou ganho em sobrevida global em favor do grupo que utilizou o Durvalumab mais quimioterapia. O ganho de sobrevida global foi da ordem de 12,9 meses no grupo que utilizou imunoterapia associada à quimio versus 10,5 meses no grupo que utilizou apenas a quimioterapia. A gente vê pelas curvas o ganho de sobrevida global em favor do grupo que utilizou o imuno mais quimio. A magnitude desse ganho, ela se mantém em todos os subgrupos avaliados. Aqui a gente tem um forest plot que avalia os subgrupos avaliados no estudo e mostrou que a magnitude desse ganho se mantém em todos os subgrupos. Quando a gente avalia a taxa de resposta desses pacientes, a gente vê que os pacientes que utilizaram o Durvalumab mais quimioterapia tiveram taxas de resposta superiores, da ordem de 67,9%, e os pacientes que utilizaram a quimioterapia isolada tiveram taxa de resposta inferior, da ordem de 58%. A média de duração de resposta entre os dois grupos foi semelhante. Aqui a gente tem uma avaliação da sobrevida global entre todos os braços avaliados nesse estudo. Esse foi um estudo de fase 3, que tinha esses três braços, e o que a gente mostra é que o braço que utilizou a imunoterapia realmente mostrou uma sobrevida global superior ao braço que utilizou a quimioterapia isolada. Mas mostrando que adicionar um segundo imunoterapia, que seria o tremelimumab, não mostrou um ganho em sobrevida global. As conclusões desse estudo foi de que o Durvalumab associado à quimioterapia continuou demonstrando um ganho substancial em sobrevida global, comparado ao tratamento padrão que a gente tem hoje para a câncer de pulmão de pequenas células, que é a quimioterapia. O hazard ratio foi 0,75% com um P significativamente estatístico. Esse benefício foi observado em todos os subgrupos especificados, e esse resultado suporta o uso do Durvalumab hoje associado à quimioterapia como um novo padrão de tratamento associado à quimioterapia no tratamento de primeira linha de câncer de pulmão de pequenas células. Ainda nesse cenário, que é o cenário de câncer de pulmão, pequenas células, doença avançada, doença metastática em primeira linha, a gente destaca um outro estudo muito importante, que foi o estudo Keynote 604. Esse estudo avaliou um outro imunoterapia, que é o Pembrolizumab, que é um anticorpo anti-PD1, associado à quimioterapia no mesmo cenário, cenário de primeira linha em doença avançada, de pacientes com câncer de pulmão, de pequenas células, doenças extensas. O design do estudo foi um estudo de fase 3, também, que avaliou pacientes com câncer de pulmão, de pequenas células, estadio 4, ECOG01 com doença mensurável por resiste. Foram randomizados em dois grupos, o grupo controle, que utilizou placebo, associado à quimioterapia, e o grupo estudado, o grupo de estudo, que avaliou o uso do Pembrolizumab, na dose de 200 kg, associado à quimioterapia, seguido de Pembrolizumab de manutenção. Esse estudo teve como endiponte primário, dois endipontes primários, sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Com relação aos resultados, ele foi um estudo positivo, mas teve um ganho marginal em sobrevida, quando a gente avalia a sobrevida livre de progressão na população, com intenção de tratamento, a gente vê que houve esse ganho, com um hazard ratio de 0,73 e com um P estatisticamente significativo, mas quando a gente vê a magnitude do ganho em sobrevida livre de progressão, pequena, em 18 meses, 10,8% dos pacientes que utilizaram Pembrolizumab estavam vivos, e apenas 2,1% dos pacientes que utilizaram quimioterapia isolada estavam vivos em 18 meses. Quando a gente avalia o ganho em sobrevida global, houve uma tendência de ganho em sobrevida global nos pacientes que utilizaram Pembrolizumab, mais quimioterapia, no entanto, não houve significância estatística. Na verdade, houve uma significância estatística, mas não tão considerável. Quando a gente avalia a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global, a gente vê que em todos os subgrupos, a magnitude do ganho em sobrevida de progressão, ele se mantém em favor do grupo que utilizou a imunoterapia associada à quimioterapia. Esse ganho em sobrevida global, apesar de não ter sido importante e marginal, também houve, você vê que as curvas, elas tendem para o lado que utilizou a imunoterapia associada à quimioterapia. Taxas de resposta com relação ao grupo que utilizou e Pembrolizumab associada à quimioterapia, elas foram superiores ao grupo que utilizou a quimioterapia com placebo. No grupo que utilizou o Pembrolizumab, a taxa de resposta foi de 70%. No grupo da quimioterapia isolada, de 61%. A conclusão do estudo foi que a adição do Pembrolizumab à quimioterapia padrão de primeira linha, ela mostrou um ganho em sobrevida livre de progressão, com significância estatística. No entanto, o hazard ratio de sobrevida global favoreceu o Pembrolizumab, mais quimioterapia, mas não houve significância estatística no ganho de sobrevida global. Esses dados atuais, eles suportam e ratificam o tratamento em primeira linha de câncer de pulmão de pequenas células, de quimioterapia associada à imunoterapia como um novo tratamento padrão para essa doença. Agora, passando para esse outro cenário, o cenário de mesotelioma pleural, a gente sabe que o mesotelioma pleural é uma doença rara, que acomete uma quantidade considerável de pacientes, mas por ser uma doença rara, a gente vê uma ausência de estudos clínicos robustos que justifiquem o uso em base em terapias atuais. A gente destaca dois estudos importantes, um estudo que avaliou o tratamento de primeira linha, do que fez o mesotelioma pleural irressecável ou metastático, e um outro estudo, que foi o estudo do EMS, que avaliou o tratamento de segunda linha do mesotelioma metastático ou irressecável. O estudo PRECOG 0505 foi um estudo de fase 2, multicêntrico, que avaliou o DURU-VALUMAB, em combinação com quimioterapia baseada em cisplatina e pionetrexed, para pacientes em primeira linha, com um mesotelioma pleural irressecável ou metastático. Esse estudo avaliou 164, 55 pacientes, foram randomizados em 15 estados dos Estados Unidos. Todos os pacientes tinham diagnóstico de mesotelioma pleural irressecável, não tinham submetido a nenhuma terapia prévia, era um ECOG 0 ou 1. Esses pacientes, eles foram alocados para a utilização do DURU-VALUMAB, uma dose padrão associada à quimioterapia baseada em pionetrexed, cisplatina, e esses pacientes, após esses ciclos com doença instável ou resposta parcial, mantinham o tratamento de manutenção com DURU-VALUMAB, em cada três semanas até a progressão de doença. O anteponte primário desse estudo era avaliar se a sobrevida global, ocorria um ganho em sobrevida global de 12 para 19 meses. Se o estudo atingisse esse ganho em sobrevida global de 12 para 19 meses, que é baseado no controle histórico de sobrevida com a quimioterapia, ele seria considerado um estudo positivo. Ele foi, os resultados mostraram que foi um estudo positivo com ganho em sobrevida global, a mediana de sobrevida global nos pacientes foi de 20,4 meses, ultrapassou o que foi definido como o anteponte primário do estudo, que era de 19 meses. A gente vê que o ganho em sobrevida livre de progressão também ocorreu, foi da ordem de 6,7 meses, sobrevida livre de progressão mediana. E a conclusão de estudo foi que a combinação de DURU-VALUMAB, a quimioterapia padrão, TEMETEC-7 com cisplatina, mostrou um ganho em sobrevida global promissor da ordem de 20 meses, com taxa de sobrevida em dois anos da ordem de 42%. Essa combinação foi bem tolerada e sem toxicidades inesperadas, e um estudo de fase 3, ele está sendo iniciado esse ano para corroborar esses resultados. No cenário ainda de mesotelioma avançado, agora falando no cenário de tratamento de mesotelioma avançado de segunda linha, gente, hoje a gente não tem, não existe um tratamento padrão definido para esses pacientes. Esse estudo foi um estudo italiano que avaliou o uso de gencitabina com ou sem o ramocirumab como tratamento de segunda linha para pacientes com mesotelioma pleural avançado, pacientes que tinham progredido a quimioterapia de primeira linha. Falando um pouco em relação ao ramocirumab, o racional de se realizar esse estudo, a gente sabe que o mesotelioma tem uma porcentagem de pacientes que tem uma angiogênese aumentada, e essa droga, o ramocirumab é um monte angiogênico, que foi testado nesses pacientes. Foram avaliados 164 pacientes, que tinham progredido a quimioterapia de primeira linha, baseada em platina e primetraccede, randomizados em dois braços. O braço 1, que utilizou gencitabina, associado a placebo, e o segundo braço, que utilizou gencitabina, associado ao ramocirumab, que é a droga em estudo, até progressão de doença ou toxicidade. O anteponte primário do estudo foi avaliar a sobrevida global dos pacientes. Esse também foi um estudo positivo, foi um estudo de fase 2, quando a gente avalia a estimativa em sobrevida, o ganho em sobrevida dos pacientes, foi da ordem, no braço que utilizou quimioterapia associada ao ramocirumab, de 13,8 meses, nos pacientes que utilizaram quimioterapia isolada, de 7,5 meses. As taxas de sobrevida global em 6 e 12 meses também foram superiores, em favor do grupo que utilizou gencitabina com o ramocirumab. O ganho em sobrevida livre de progressão também ocorreu, em favor dos pacientes que utilizaram o ramocirumab, associado à quimioterapia. A diferença de taxa de resposta não houve, tanta diferença em taxa de resposta, mas permaneceu sendo um estudo positivo. As conclusões do estudo foi de que, o anteponte primário do estudo que era avaliar ganho em sobrevida global, ele foi atingido, e o ramocirumab com gencitabina demonstrou um ganho em sobrevida global, estatisticamente significativo. em combinação pode representar a nova opção, em segunda linha de tratamento para esses pacientes. A gente aguarda também estudos de fase 3, e como as agências reguladoras vão se comportar com relação a esse estudo, visto que é um estudo positivo, mesmo sendo um estudo de fase 2. Já passando para um outro cenário, o cenário atual, que é o de câncer de pulmão, não pequenas células, falando especificamente com relação à terapia a álcool, a gente tem um estudo importante, importante ser destacado nesse cenário, foi o estudo DASH-LAND-1. Esse estudo foi um estudo que avaliou uma droga relativamente nova na oncologia, avaliou a droga trastuzumab-deruxtecam, é um anticorpo conjugado à droga, então ele é um anticorpo que está conjugado ao semioterápico, ele foi avaliado em pacientes que tinham mutação de HER2, pacientes com câncer de pulmão, de células não pequenas, e esses são os resultados da avaliação desse estudo. Aqui a gente tem a avaliação, só mostrar a droga em si, é uma droga conjugada, você vê que é um anticorpo nonclonal, conjugado ao inibidor de tofisomerase, que é um semioterápico que internaliza na célula. A avaliação do estudo, foi um estudo de fase 2, multicêntrico, que avaliou pacientes com câncer de pulmão, não pequenas células, com mutação de HER2, aqui são os resultados da corte 2, que avaliou pacientes com mutação do HER2. Foram menos de 42 pacientes, que foram avaliados, esse foi também um estudo positivo, que mostrou taxas de resposta da ordem de 61%, é importante destacar que esse estudo avaliou pacientes que já tinham submetido a pelo menos duas linhas de tratamento prévias, então a gente fala em um cenário de pacientes que têm uma doença avançada, e que têm linhas que já submeteram a tratamentos prévios, ou seja, são pacientes que têm chances de respostas menores, e mostrou, o estudo mostrou taxas de respostas consideráveis, na ordem de 61%, com a utilização dessa droga. A mediana de sobrevida livre de progressão dos pacientes foi da ordem de 14 meses, a gente vê que também foi um ganho importante em sobrevida livre de progressão, e a sobrevida global, quando a gente avalia as curvas de sobrevida, você vê que a mediana de sobrevida livre de progressão da ordem de 14 meses nos pacientes, e a mediana de sobrevida global ainda não atingida no estudo. É importante destacar que é uma droga que não é totalmente isenta de efeitos adversos, a gente vê efeitos grau 3 de forma importante, os principais efeitos adversos grau 3, com redução dos neutrófilos, principalmente, anemia como os principais efeitos adversos graves considerados nesses pacientes. Aqui a gente tem uma, com relação ao perfil de segurança do paciente, da droga, é importante destacar realmente como havia citado, os eventos adversos grau 3, foi uma droga que mostrou até 64% dos casos, eventos adversos grau 3, então, é uma droga a ser revista, questão de dose e a atuação dela. Outros efeitos adversos que foram observados com o uso dessa droga foi a presença de doença intestinal pulmonar, que ocorreu em 5 pacientes, 11% dos casos. A conclusão de estudo é que essa droga, a Finsmar de Uxtecam, demonstrou uma atividade clínica importante, com ganho em taxa de resposta e sobrevida livre de progressão, perfil de segurança é algo a se considerar, com uma toxicidade grau 3 importante, então, são necessários novos estudos para a gente adquirir e inserir essa droga na prática clínica atual. E eu gostaria de agradecer, nesse momento, eu encerrei a apresentação, e eu passo para lá para o doutor Fábio para continuar com as apresentações. Boa noite, então. A gente vai dar continuidade ao pós-ássico de tumores torácicos, e a gente vai falar um pouco de câncer de pulmão de não-pequenas células, o uso de imunoterapia na primeira linha. Vamos falar um pouco também do estudo da DAURA, que foi um estudo de adjuvância com a terapia-alvo, um estudo bastante promissor e bem interessante com os resultados. Foi a vedete da Oncologia Torácica, nesse congresso, foi a plenária, inclusive, e depois vamos falar de dois pôsteres também de terapia-alvo, de tumores com mutação de HET e com drogas promissoras em terapia-alvo. O primeiro estudo é a atualização do estudo Checkmate 227, a parte 1 do estudo, é uma atualização de 3 anos, a combinação de nivolumab e ipilimumab versus quimioterapia, o WT-platina, em primeira linha, em pacientes com câncer de pulmão de não-pequenas células avançadas. Esse estudo teve um recrutamento com pacientes com estágio 4 ou recidivados, virgens de tratamento, e que não portavam nenhuma mutação-alvo. Eles poderiam ter metástases cerebrais, desde que fossem tratadas, e um ECOG-PS de 0 ou 1. Esse estudo, ele randomizou os pacientes, de acordo com a expressão de PD-L1, então, a parte 1, que foi, inclusive, o endpoint primário do estudo, a sobrevida global nessa população, incluiu pacientes com PD-L1 acima de 1%, e a parte 1B foi pacientes com expressão de PD-L1 menor do que 1%. Na parte 1A, ele randomizou novamente para nivolumab mais ipilimumab versus quimioterapia versus nivolumab isolado, e na parte 1B, ele randomizou para nivolumab mais ipilimumab versus quimioterapia versus nivolumab mais quimioterapia. Lembrando que a dose do nivolumab foi de 3mg por quilo a cada 14 dias, e de ipilimumab foi de 1mg por quilo a cada 6 semanas. Aqui está a base da população do estudo, a maioria foi homens, em torno de 33% de mulheres, a maioria com ECOG1, 65%, em torno de 28% com histologia escamosa, e tem em torno de 32% com expressão de PD-L1 menor do que 1%. Quando a gente avalia a sobrevida global, a atualização em 3 anos da sobrevida global de PD-L1 acima de 1%, a gente vê uma sustentação do benefício, uma vez que é uma atualização, e esse estudo já havia sido, inclusive, publicado no New England Journal of Medicine, a gente vê a manutenção do benefício em sobrevida global de 17,1 meses versus 14,9 meses, com HR de 0,79%, um benefício de redução de risco de morte de 31%, de 21%, perdão. Em 3 anos, 33% dos pacientes que utilizaram NIV e IP estavam vivos, e 22% dos que utilizaram quimioterapia estavam vivos em 3 anos. A avaliação da população com PD-L1 menor do que 1%, a atualização também mostrou um benefício, com sobrevida global de 17,2 meses versus 12,2 meses para quem utilizou quimioterapia, com HR de 0,64. Nessa população, 34% dos pacientes estavam vivos em 3 anos, que utilizaram imunoterapia, e 15% dos pacientes que utilizaram quimioterapia estavam vivos nesse cenário. Quando a gente vai avaliar taxas de resposta e duração de resposta, a gente vê também benefício, tanto na população PD-L1 positivo e PD-L1 menor do que 1%. A duração de resposta nos pacientes com PD-L1 acima de 1% foi de 23,2 meses, para quem utilizou a combinação de imuno, versus 6,7 meses, para quem utilizou quimioterapia. Para os pacientes que utilizaram, que tinham expressão de PD-L1 menor do que 1%, e que utilizaram NIVO mais IP, a duração de resposta foi de 18 meses, versus 4,8 meses, para quem utilizou quimioterapia. Em relação aos efeitos adversos relacionados ao tratamento, esse gráfico é bem interessante, porque ele mostra que a intensidade dos efeitos adversos é maior nos primeiros seis meses de tratamento, nos pacientes que utilizaram NIVO mais IP, e que eram manejáveis ao longo do tempo. Mas, sim, quem utilizou a combinação de imunoterapia, teve mais efeitos adversos que levaram à descontinuação do tratamento. A taxa desses efeitos adversos foi de 18%, versus 9%, comparado com quem utilizou quimioterapia. Então, nessa atualização, houve um benefício sustentado em sobrevida global dos pacientes, tanto que tinham PD-L1 maior do que 1%, quanto para quem tinha PD-L1 menor do que 1%. Então, o FDA recentemente aprovou esse tratamento para quem tinha PD-L1 acima de 1%, visto que era o endpoint primário do estudo, mas o NCCN, ele já orienta, ele já sugere que esse tratamento pode ser feito para aqueles pacientes que tenham PD-L1 menor do que 1%, também, visto que o benefício é bastante interessante. O segundo estudo é também da combinação de inivolumab com ipilimumab, combinado com dois ciclos de quimioterapia baseada em platino, versus quimioterapia isolada, quatro ciclos, é o Checkmate 9LA. O intuito de se fazer a quimioterapia, esses dois ciclos de quimioterapia, junto com a imunoterapia, seria de se obter uma resposta inicial rápida, e aí evitar que haja um cruzamento das curvas que a gente vê bastante nos estudos que comparam imunoterapia com quimioterapia. Então, ele recrutou basicamente o mesmo tipo de pacientes do estudo Checkmate 227, no entanto, aqui ele estratificou para a expressão de PD-L1 e não randomizou, como foi feito no 227. Aí também estratificou para sexo e histologia. Aqui o protocolo foi um pouco diferente, ele utilizou o inivolumab em uma dose de 360mg, uma dose fixa a cada três semanas, combinado com ipilimumab, 1mg por quilo a cada seis semanas, mais a quimioterapia, versus a quimioterapia sozinha. O endpoint primário aqui foi sobre a vida global. Aqui a característica demográfica do estudo, a maioria dos pacientes eram homens, a maioria também com ECOG1, 30% mais ou menos tinham histologia escamosa e 40% tinham expressão de PD-L1 menor do que 1%. Então, a apresentação desse trabalho foi da análise interina pré-planejada de 8,1 meses de follow-up e aqui a gente já consegue ver o benefício em sobrevida global de 14,1 meses versus 10,7 meses com HR de 0,69, um P estatisticamente significativo. Na atualização, com follow-up de 12,7 meses, esse benefício se mantém ainda maior, inclusive, com uma sobrevida global de 15,6 meses versus 10,9 meses com HR de 0,66 em favor da combinação de imunoterapia com quimioterapia. Em 12 meses, 63% dos pacientes estavam vidos, comparados com 47% para quem utilizou quimioterapia. Quando a gente vai avaliar a estratificação para tipo histológico, a gente vê que esse benefício foi o mesmo nos dois grupos, não havendo diferença de benefício e também não houve diferença ao longo de toda a expressão de PD-L1. O benefício foi praticamente o mesmo mantendo-se ao longo de todo o espectro de expressão. Avaliando-se a taxa de resposta, a duração de resposta, temos uma taxa de resposta maior para quem utilizou NIVO e IP, corroborando com o dado de se fazer quimioterapia. E também temos uma menor taxa de progressão de doença, em torno de 9% versus 13% para quem fez NIVO e IP mais quimioterapia. E a duração de resposta, bem interessante, de 11,3 meses versus 5,6 meses. E em 12 meses, o dobro dos pacientes estavam em duração de resposta, e estavam ainda tendo resposta. Para quem fez NIVO e IP, 49% versus 24%. Em relação aos efeitos adversos relacionados ao tratamento, foi bastante maior em quem fez NIVO e IP mais quimioterapia, com 47% dos pacientes tendo efeito adverso de grau 3 ou 4, versus 38% para quem fez quimioterapia, mas nenhum efeito adverso novo, nenhum efeito adverso que chamasse a atenção de forma diferente. Então, em resumo, o Checkmate 9LA, atingiu seu índice primário de sobrevida global nessa análise interina pré-planejada, com significância estatística, e ele pode vir a se tornar mais um dos, das opções para o tratamento de câncer de pulmão de não pequenas células em primeira linha no cenário metastático. Esse estudo ainda não foi publicado, mas o FDA já aprovou esse tratamento e já se tornou uma opção lá nos Estados Unidos. O terceiro estudo de imunoterapia em primeira linha é uma outra combinação de Durvalumab mais Tremelimumab, também um anti-PD-1 e um anti-CTLA-4, combinado ou não com WT-platina em pacientes com estágio, com câncer de pulmão em estágio 4. Esse estudo foi, infelizmente, negativo, mas vamos lá, o recrutamento dele foi praticamente o mesmo dos demais, estágio 4, virgem de tratamento, sem mutações sensibilizantes, e aí ele randomizou para dois braços, um braço de imunoterapia, Durval mais Tremelimumab, e um segundo braço de Durval mais Tremelim mais quimioterapia. O endpoint primário foi de sobrevida global, com endpoints secundários, os endpoints secundários foram de sobrevida livre de progressão, taxa de resposta e segurança, e também ele avaliou em termos de prognóstico e predição, outros biomarcadores como expressão de PD-L1 e TMB sanguíneo. Aqui a população, a base populacional eram pacientes que tinham 18% de histologia escamosa, em torno de 40% com o PD-L1 menor do que 1%, e em torno de 23% tinham TMB alto, TMB maior do que 20 mutações por megabase. Esse estudo atingiu o endpoint secundário que foi de sobrevida livre de progressão com 7.7 versus 3.2 com a guerra de 0.67, mas o endpoint primário de sobrevida global foi negativo, sem estatística, sem significância estatística alguma. Também não houve nenhum benefício de sobrevida global e nem de sobrevida livre de progressão nos subgrupos pré-especificados de TMB e de PD-L1. Mas ele determinou uma característica interessante aqui da população que tinha TMB baixo, menos do que 20 mutações por megabase. Ele determinou que esses pacientes tinham um pior prognóstico comparado com os pacientes que tinham maior ou igual do que 20 mutações por megabase uma vez que eles fizeram o mesmo tratamento. Em relação aos efeitos adversos, foi mais intenso em que utilizou a combinação de imuno mais químio, mas também não teve nenhum efeito adverso importante e que merecesse uma atenção maior em relação aos outros institutos de imunoterapia. então esse foi um estudo negativo apesar do achado do pior prognóstico de TMB menor do que 20 mutações por megabase e aparentemente essa análise está encerrada em relação a essa combinação já é o terceiro estudo negativo a gente tem o BR34 nós temos o MIST que também foi negativo e temos o NEPTUN que foi negativo também não temos o dado ainda está para ser publicado mas já sabemos que foi negativo e aqui o grande astro da oncologia torácica no câncer no câncer na ASCO de 2020 virtual o estudo da DAURA que foi a avaliação 12-mertinib na adjuvância em pacientes operados em estágio 1-A3A 1-B-A3A lembrando que esse estadiamento foi a sétima foi baseado na sétima edição e que portasse mutação do EGFR então esse estudo teve um desenho bem simples ele randomizou pacientes com performance status 0 ou 1 que tivessem mutações do EGFR típicas elas são do 19 e L858R que tivessem o estagiamento bem completo e que não tivessem metástase e que deveriam ter um intervalo máximo entre a cirurgia e o início do tratamento de 10 semanas se ele não tivesse feito quimioterapia porque sim o estudo autorizava não fazer quimioterapia adjuvante por qualquer motivo que seja e 26 semanas se ele não tivesse feito se ele tivesse feito quimioterapia adjuvante então ele estratificou para o estágio estágio 1B 2 ou 3A tipo de mutação e etnia asiática ou não asiática para receber os imertinib 80mg por dia versus placebo o endepoint primário desse estudo foi sobrevida livre de doença nos estágios 2 e 3A e os endepoints secundários foi de sobrevida foi de sobrevida livre de doença na população total e também de sobrevida livre de doença em 2, 3, 4 e 5 anos e sobrevida global lembrando que o comitê central recomendou o descegamento desse estudo por conta da eficácia que o Zimertinib demonstrou na adjuvância recomendando então uma análise interina não pré-planejada e no momento do descegamento o estudo já tinha completado o recrutamento e os pacientes já tinham pelo menos um ano de seguimento quando a gente olha as características base da população a gente vê que são características típicas de uma população com mutação da GFR a maioria são mulheres a maioria são não fumantes uma pequena maioria tinha mutação de delação do 19 e uma pequena maioria também recebeu quimioterapia adjuvante os gráficos são bem impressionantes quando a gente vai para o endpoint primário de sobrevida livre de doença esses pacientes em estágio 2 e 3A eles tiveram um benefício de sobrevida livre de doença mediana não atingido com o Zimertinib versus 20,4% perdão meses com o placebo com a HR da ordem de 0,17 com P menor que 0,0001 esses dados tem uma maturidade de 33% aos 3 anos 80% dos pacientes estavam vivos perdão estavam vivos não estavam não tinham recidivado em utilizando dos emetrinib versus 28% nos pacientes que utilizaram o placebo esse benefício se mantém na população geral mas o HR diminui vai para 0,21 com 79% dos pacientes sem recidiva versus 41% dos pacientes utilizando placebo aos 3 anos nesse forest plot a gente consegue ver o benefício o ganho de benefício em todos os subgrupos em toda a estratificação sem nenhuma sem nenhuma alteração em nenhum dos subgrupos e quando a gente também avalia a sobrevida livre de doença por estágio a gente vê que há benefício com significância estatística em sobrevida livre de doença tanto no estágio 1B com o HR de 0,5 como no estágio 2 0,17 de HR e o estágio 3A de 0,12 de HR o benefício é visto também em qualquer se o paciente fez ou não quimioterapia adjuvante isso é indiferente para obter o benefício da medicação mas em sobrevida global que é um endpoint secundário a gente ainda não vê esse benefício com significância estatística visto que a maturidade só é de 5% dos dados nesse endpoint a outra coisa interessante de se falar é que a gente não sabe muito bem qual vai ser o significado do descegamento do estudo se isso vai influenciar ou não o resultado final de sobrevida global em relação aos efeitos adversos são os efeitos adversos típicos dos imertinib que é já bem conhecido uma vez que a gente utiliza bastante nos pacientes que tem câncer de pulmão e tem a mutação da GFR e são metastáticos efeitos adversos que levaram a descontinuação em torno de 11% e nos imertinib versus 4% no placebo e o principal efeito adverso foi diarreia 46% desses pacientes tiveram diarreia pelo menos pelo menos grau grau 1 ou 2 e aí é importante a gente entender que você passar 3 anos que é o tempo da adjuvância com os imertinib e o tempo da adjuvância do estudo com diarreia grau 2 não é nada interessante é importante que a gente pense inclusive nisso em torno de 3% dos pacientes tiveram doença intersticial com o grau 1 ou 2 e em torno de 7% dos pacientes tiveram prolongamento do QT então como conclusão a adjuvância com os imertinib ele ele mostrou-se eficaz nesse estudo na adjuvância em estágios 1 B2 e 3 lembrando que é um estagiamento da sétima edição e o benefício em sobrevida livre de doença da população global foi em torno de redução de 79% do risco de recidir então o ozimertinib no momento é uma droga bem interessante e que pode mudar a prática clínica na adjuvância desses pacientes com mutação do EGFR a sobrevida global é importante mas vai demorar ainda esse resultado é importante discutir inclusive com o paciente e entre os serviços como será a partir de agora acho que uma das mudanças na prática que vai acontecer é a avaliação da mutação de EGFR já agora um pouco mais precoce antes a gente costumava avaliar apenas nos pacientes com doença avançada agora nos pacientes ressecados também será mandatória a avaliação do EGFR outros dois estudos importantes que a gente vai falar aqui são dois pôsteres que falam de mutação de HET um deles é a avaliação da atividade intracraniana do celpercatinib essa droga era conhecida como LOXO292 os dados iniciais já são conhecidos que foram apresentados no último mundial de pulmão do estudo Libreto 001 então aqui ele está avaliando apenas os pacientes que tinham metástase intracraniana e que tinham câncer de pulmão com fusão do HET então dos 253 pacientes com câncer de pulmão desse estudo em torno de 80% deles tinham mutações cerebrais e apenas 22 deles tinham mutações com doença mesurável o endpoint primário desse estudo era a taxa de resposta intracraniana e o endpoint secundário duração de resposta intracraniana então as características da população também eram tipos de doença mutada 82% eram mulheres 82% nunca fumaram e em torno de 90% já tinham recebido algum tratamento ou seja pelo menos uma linha de doblete platina então como resultado a gente tem taxa de respostas intracranianas de 82% e nos pacientes independente desses pacientes terem recebido ou não radioterapia craniana então bem interessante essa taxa de resposta e uma duração de resposta de 9,4 meses resposta intracraniana essa droga já mostrou benefício com atividade antitumoral nos pacientes com ret mutado e agora já tem um estudo de fase 3 com um goem avaliando o benefício do seu percatinib comparado com quimioterapia combinado ou não a imunoterapia então é um estudo bem interessante uma vez que ret mutação de ret é incomum ocorre em torno de 1 a 2% dos pacientes e que esse tipo de paciente tem em torno de 50% de chance de ao longo do tempo desenvolver metástase cerebral o último post que eu vou falar é um post também falando de mutação do ret de uma outra droga que chama prauzetinib era conhecido previamente como blue667 ele avaliou a corte de pulmão desse estudo é um estudo básico uma vez que essa droga é uma droga agnóstica ela a princípio pode ser usada para vários tumores desde que eles portem a mutação a mutação do ret então ele ele avaliou dos 354 pacientes do estudo ele avaliou 116 pacientes do estudo da corte de pulmão também a maioria dos pacientes com características de doença multada 42% deles tinham história de metástase cerebral e 71% deles tinham tido terapia prévia com quimioterapia e 36% com anti-PD-1 eles tiveram uma taxa de resposta bem interessante de 65% desses pacientes com resposta avaliável e 6% de resposta completa e se você for pegar os pacientes virgens de tratamento 73% deles tinham tiveram resposta tiveram resposta desses pacientes 9 deles tinham metástase cerebral e a taxa de resposta intracraniana foi de 56% e 33% com resposta completa a duração de resposta ainda foi não alcançada mas é no mínimo de 11.3 meses uma resposta interessante para esse grupo de pacientes então são duas drogas bem interessantes nessa população que a princípio era é pequena mas era órfã de um tratamento mais direcionado e menos tóxico então temos aí duas drogas promissoras para serem bastante discutidas para os próximos anos então minha parte era essa vou passar agora a palavra para o doutor Fernando Bastos para falar um pouco de radioterapia obrigado Fábio boa noite a todos eu queria agradecer inicialmente a oportunidade o quanto está sendo importante essas reuniões semanais para a gente para que a gente possa se atualizar e mostrar o que nós fazemos diferente no nosso hospital parabéns ao Fábio Jairz pela apresentação na verdade eu selecionei dois estudos que foram apresentados no Astro na verdade um fase 3 que é um dos estudos mais importantes apresentados nesses últimos tempos e um estudo fase 2 um estudo com tumor de não pequenas células e outro estudo com tumor de pequenas células esse primeiro estudo é uma avaliação de pacientes de pacientes com câncer não pequenas células EGFR positivos que foram submetidos a inhibidores de quirosina e adinase associado ou não a radioterapia na verdade esse é um estudo que trouxe dados bem importantes para a gente mas para que a gente possa entender um pouco dos resultados desse estudo e a importância dele eu vou falar um pouquinho para vocês do que foram os estudos antes retrospectivos mas na verdade eu peguei esse trabalho aqui que é um trabalho de 2019 em que ele resume basicamente os três estudos mais importantes fase 2 que a meu ver nortearam esse trabalho chinês e outros trabalhos que porventura vão sair nesse ano nós temos esse primeiro estudo que é o estudo do MD Anderson do Daniel Gomes é um estudo publicado em 2016 esse estudo ele foi reavaliado agora em 2019 com resultados bem importantes sobre a vida global e sobre a vida livre de doença o estudo do Engal um estudo publicado no JAMA em 2018 falando-se do mesmo tema da questão da consolidação da radioterapia como tratamento para o líquido metastático e o estudo do Palma que é um estudo que não foi especificamente tipo mão mas é um estudo que já veio trazer uma diferença para o dia a dia e a rotina dos radioterapeutas após a publicação desse estudo então para vocês terem uma ideia na seleção desses três estudos aqui a gente observa esse estudo do MD Anderson que é um dos estudos que embasou mais o estudo cinês então você teve praticamente o que era de elegibilidade eles poderiam considerar até seis lesões metastágicas incluindo o primário e o que foi incluso na verdade dentro dos três estudos não passou mais do que cinco lesões metastáticas com predominância nesse primeiro estudo aqui do Gomes que é um estudo predominantemente de tumores não pequenas células de lesão até uma lesão tá certo e uma radioterapia bastante diversificada desde radioterapia convencional com dose convencional até radioterapia com dose única se falando em SBRP no segundo estudo que é o Gengar então nós tivemos uma predominância também de duas três lesões também específico para tumores não pequenas células né e com essa variação de dose de radioterapia podendo variar de uma três ou cinco lesões né caracterizando aqui também mais um estudo onde se utilizou a radioterapia ablativa e o último estudo com até cinco lesões né praticamente 93% dos pacientes com até três lesões e como eu falei antes esse estudo ele não contemplou somente tumor de pulmão e sim tumores de mamas tumores de próstata mas é um estudo também que veio mostrar uma diferença em termos de sobrevida e sobrevida livre e sobrevida global desse paciente então para vocês terem uma ideia aqui de forma bem rápida né o controle local realmente foi modificado através do estudo apesar de ser fase 2 e o que a gente observa que nesse primeiro estudo aqui do MD Anderson se observa claramente uma melhora de sobrevida livre de doença para esse paciente praticamente cinco, quatro vezes né para o grupo que foi submetido a terapia local seja por cirurgia ou radioterapia e uma sobrevida global de 41 meses vezes 17 meses né trazendo realmente um grande é um grande conquista em termos né de sobrevida para uma doença extremamente agressiva esse segundo estudo do Hengar ele já foi suspenso né com 29 pacientes porque a princípio já mostrava uma melhora de sobrevida livre de doença né praticamente o triplo e mais uma vez mostrou também uma melhora de sobrevida global para esses pacientes e o do Palma né mostrando exatamente o dobro né em termos de melhora de sobrevida livre de doença para esse paciente submetido a consolidação com rádio e ou cirurgia ou quimioterapia e acima de tudo também uma melhora importante de sobrevida global o que a gente observa aqui é que que é importante é que em termos de toxicidade não houve nenhuma toxicidade mais importante que a gente pudesse torná-los proibitivos né aqui é só para frisar já que esse trabalho chinês ele se baseou nesse estudo do MD Anderson né e vocês observam perfeitamente aqui e que realmente as curvas elas né a princípio nos 24 meses até 36 meses realmente elas não se encontram com a sobrevida né mediana importante 14 verso 4,4 mesmo como eu já falei antes e uma sobrevida global de 41 verso 17 meses isso para os pacientes que foram submetidos inicialmente ao tratamento de consolidação versus que não receberam consolidação e mesmo esses pacientes que receberam ou não consolidação aqueles que tiveram progressão de doença e resgatados depois e aqueles que tiveram progressão de doença e resgatado no mesmo instante da progressão no momento que você adicionou um tratamento local um tratamento mais agressivo essa sobrevida ela se tornou ainda positiva então na verdade o que esses estudos mostram é que exatamente baseado nos trabalhos né de publicação anterior seja retrospectivo ou prospectivo o papel da terapia de consolidação seja com radio ou cirurgia principalmente com radioterapia estereotáxica ela se tem mostrado benéfica tanto para os tumores primários quanto para os tumores metastáticos não há na verdade um consenso ainda com relação qual número de metástases que você realmente deveria considerar mas a parte dos trabalhos todos eles de 1 a 3 ou de 3 a 5 metástases e mais uma vez esses estudos mostram que há impacto no controle local desse paciente na sobrevida livre de doença e sobrevida global então baseado nesses estudos fase 2 né a China publicou esse trabalho SINDAS que acho que é um dos trabalhos mais comentados mundialmente um trabalho multicêntrico né e qual é o racional de tudo isso né de acordo com consciência europeu você tratar um paciente né de forma radical que seja factível esse tratamento e que a toxicidade seja aceitável né então é importante para que você possa modificar o custo dessa doença né considerando que todos os trabalhos consideram de 1 a 3 ou de 1 a 5 lesão né seria importante esse estudo no sentido da gente trazer em torno do que eles trouxeram tá certo então na verdade ainda não se tem bem definido realmente que tipo histológico seria melhor quais são as características né biológicas desse paciente mas o racional que é bem interessante aqui é que assim mesmo uma doença agressiva né que você tem quando você consegue tratar esses pacientes de forma radical você diminui a recidiva local melhora a sobreviva desse paciente porque a maior parte da recidiva desse paciente ou da progressão de doença desses pacientes vão acontecer na doença de base ou na doença originalmente diagnosticada daí exatamente esse racional para que você hoje possa tratar mesmo o paciente metastático aqui mostrando mais uma vez porque o desenho do estudo né mais uma vez o do MD antes mostrando melhora de sobrevida desse paciente então esse estudo ele foi iniciou de janeiro de 2016 a junho de 2019 um estudo randomizado multicêntrico aberto aonde você tinha esses critérios de de inclusão pacientes com 18 anos a mais um ECOV não mais não mais do que dois expectativa de vida desse paciente acima de seis meses né a confirmação patológica que eram pacientes com tumores não pequenas células né com EGFR mutado todos os sítios né metastáticos não passavam de cinco sítios podendo acontecer até dois duas metásticos no mesmo órgão e aí esses 133 pacientes foram randomizados né a receber radioterapia estereotáxicas associada então tem que cair sendo essa radioterapia com dose de 25 a 40 greys em cinco frações traduzindo aqui um fracionamento realmente com terapia ablativa e essas três drogas que os colegas da oncologia podem discutir melhor o endoponte principal desse estudo foi exatamente sobrevida livre de doença tá certo e o endoponte secundário sobrevida sobrevida global segurança né e toxicidade apresentada essa é exatamente a como foi visto né essa screen desses pacientes dentro dessa randomização 68 pacientes no braço 65 no outro e quando a gente avalia essa tabela a gente observa perfeitamente que os dados eles são bem equiparados né levando a atenção aqui para o número de lesões né a maioria dos pacientes inclusos nesse estudo eles tinham de uma a quatro lesões metastásticas e se observa de forma bem clara né principalmente aqui nos 24 ou 20 primeiros meses né que a sobrevida livre de doença mediana do grupo submetido a radioterapia e TKI foi de 20 meses contra 12 meses do grupo somente com TKI e a sobrevida global mediana também com 25 meses versus 17 meses mostrando realmente um P significativo para as duas coisas né de uma forma mais específica se avaliou a sobrevida livre de doença dentro do análise univariada e multivariada como vocês observam tanto o ECOG quanto o T né na univariada quanto o número de metástases seja menor ou maior do que três lesões a mutação assim como o tipo de tratamento oferecido esses fatores eles foram fatores prognósticos para que você observasse essa resposta em termos de sobrevida livre de sobrevida global quando você avalia a sobrevida global individualmente também então que se acrescente que na sobrevida global nós tivemos o T como fator predominante tanto na análise univariada como multivariada e o fator o N né para uma análise multivariada esse é um slide interessante porque uma das preocupações são exatamente as questões das toxicidades e efeitos colaterais então a gente observa que não tivemos nenhum tipo de efeito colateral mais importante no sentido de significância era de se esperar um aumento da pneumonite né nesses pacientes com 30% no grupo combinado certo e um paciente que desenvolveu uma fratura óssea no entanto não tivemos nenhuma complicação a mais em termos do tratamento combinado então na verdade de conclusão o que é que você tem né que esse estudo VASE 3 com radioterapia front né ele vem a contribuir para que você mostre uma melhora de sobrevida livre de doença sobrevida global para esses pacientes mutados sem aumento de toxicidades tá certo e esses achados eles confirmam já achados previamente naqueles estudos fase 2 em estudos também tanto prospectivo quanto retrospectivos né em que realmente você pode tratar esses pacientes de forma né com intuito até mesmo curativo então esses achados eles sugerem que você tratar esses pacientes de uma forma mais agressiva você pode trazer uma melhora de sobrevida e aqui abre espaço para que surjam novos trajes e trabalhos vamos dizer assim mais avantajados quais são as limitações desse estudo principalmente sem dúvida o número pequeno de pacientes né o que pode acontecer no decorrer do segmento desse paciente com relação a resistência a TKI mas na verdade o que a gente tem que levar para casa depois dessa apresentação é radioterapia SBRT né radioterapia de ablação ela né pode ser considerada na verdade até estándar né associada pode ser considerada associada ao tratamento estándar de TKI pois prolonga a sobrevida livre de doença e a sobrevida global e a adição dessa radioterapia ablativa radioterapia estereotáxica ela não vê exatamente aumentar o número de toxicidade ou piora da qualidade de vida desse paciente né apesar de ser exatamente uma publicação interina esses achados eles são sugestivos e são bastante animadores para que surjam novos estudos eu só peguei esse dado do 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 NCCN realmente é o que ele recomenda né para os pacientes oligometastáticos aqueles pacientes que respondem que não prodrigem a quimioterapia né você tem como fazer realmente tem indicação de fazer a avaliação com radioterapia e ou cirurgia tá certo o segundo estudo é um estudo apesar de ser fase 2 mas que é um estudo que está norteando algumas condutas né principalmente no Brasil também é um estudo que ele está comparando na verdade o que existia já de preconizado desde a publicação de 99 de turismo né com radioterapia hiperfracionada versus radioterapia agora hiperfracionada mas com a dose maior de 60 gris né então qual é o racional para tudo isso cerca de 20 a 30% dos pacientes né eles são curados no entanto no percentual bastante insignificante né com relação a patologia ainda realmente com pouca curabilidade 22 a 50% dessa falha ocorre localmente e está associada com a piora de sobrevida e com a introdução do PET né isso aqui veio para melhorar não só a radioterapia mas para melhorar resultados né em termos de morbidade você em radiárias menores né nós já temos trabalhos publicados mostrando né a possibilidade a segurança de radioterapia de 60 gris e esse estudo ele veio hipotetizar se a radioterapia com 60 gris hiperfracionada poderia trazer aumento de sobrevida para esses pacientes tá então esse estudo né cisplatina etoposite como drogas que todos já conhecem para o tumor de pequena célula nós temos o braço né standard 45 gris em 30 fações com 1.5 duas vezes ao dia e o braço de estudo 60 gris os pacientes respondedores né eles iriam para a consolidação de radioterapia craniana e quais são quais foram os endopontes principais né sobrevida global em dois anos né e o endopont secundário toxicidade taxa de resposta progressão livre de doença assim como sobrevida global essa é a forma de que esses pacientes foram randomizados com 84 no braço né 60 gris versus 76 no braço convencional e o que a gente observa aqui dentro das características dos pacientes que estão bastante pareadas né é que a maior parte dos pacientes eles tinham estadio mais avançado da doença cerca de 80% dos pacientes era estadio 3 né e uma coisa interessante em termos de tratamento né que você observa que um percentual importante de mais de 190% dos pacientes eles foram capazes de completar o tratamento assim também aqueles pacientes que receberam radioterapia profilática do cano né em termos de toxicidade né nós temos aqui mais uma vez e que nós não tivemos toxicidades importantes ou proibitivas para que você possa utilizar essa radioterapia hiper fracionada em termos de resposta objetiva né os dois se equiparam bastante no entanto quando nós se voltamos aqui para as curvas principalmente na curva de sobrevida aos dois anos você tem uma melhora de sobrevida para esse paciente submetido a radioterapia com 60 graus 70% versus 46% já no primeiro ano essa curva elas não se distenciam tanto esse dado foi positivo assim como os dados preliminares de sobrevida é global né com 41 versus 22% mostrando um peso significativo e realmente fazendo com que seja um trabalho que a gente possa né talvez estar usando na nossa prática cliente mais na frente então na verdade deliberar 60 graus foi seguro né para a maioria dos pacientes existe na verdade uma substancial aumento né da melhora de sobrevida desse paciente principalmente aos dois anos para uma patologia de uma letalidade tão alta isso é extremamente importante e essa alta dose ela não foi capaz de aumentar os efeitos colaterais né durante esse estudo eu queria só mostrar para vocês aqui trazendo esse estudo como eu disse esse estudo do Simbas né do Simbas que é traz para a nossa prática hoje hoje o hospital a partir já do início do ano praticamente de fevereiro nós já dispomos dessa modalidade de tratamento de radioterapia DSBRT radioterapia esterotástica intraoestetraniana né que nós pudemos já estar oferecendo para esses pacientes principalmente depois da publicação desse estudo aqui é uma paciente em que a gente observa que é uma lesão óssea o interessante é que você pode fazer a fusão dessas dessas imagens e eu quero que vocês observam aqui exatamente o que a tecnologia traz né de segurança para a gente e para o paciente essa paciente ela foi submetida há um tempo atrás na situação mais ruim da sua clínica é uma radioterapia paliativa com 3.000 centibres então você observa aqui realmente uma cobertura e pegando toda a medula e hoje você poderia e pode oferecer desde que indicado uma radioterapia para essa paciente com total total diga-se com a proteção importante do canal medular e é isso que essa tecnologia que hoje a gente dispõe pode oferecer para esse paciente né é uma paciente que está sendo avaliada para ser submetida a um tratamento de SBRT essa é outra paciente inclusive da Conceição também mostrando aqui mais uma vez que você pode delimitar essas áreas e proteger as áreas né em que você realmente pode tratar e aqui só para vocês ter uma ideia desse vídeo mesmo próximo a estruturas né importantes como estruturas renais como óculos renais e outras estruturas essa modulação do feixe ela é extremamente importante para que você possa tratar esse paciente com essa segurança através de aparelhos modernos como esse aqui e daí então você poder retratar paciente ou mesmo tratar paciente né e até então não teria nenhuma chance de ser tratados né bem aqui é só para a gente também essa é aquela paciente em que você observa né que aqui é onde a gente tem uma possibilidade de tratamento em dois arcos né para que você possa tratar esse paciente né de uma forma mais efetiva e é o que hoje nós podemos oferecer dentro da nossa instituição tá então queria na verdade agradecer sem um trabalho em equipe aqui faltam na verdade algumas pessoas mas sem um trabalho em equipe a gente não pode chegar né aonde nós chegamos atualmente e mais uma vez eu gostaria de agradecer aí ao hospital que já sabe dizer que realmente nós estamos à disposição para essa alta tecnologia e eu fico aqui também à disposição para questionamentos dúvidas e passo a palavra novamente aqui para o Fábio para que a gente possa entrar na parte do painel de discussão Fábio opa então vamos lá o que a gente tem de perguntas aqui agora vi pelo menos duas perguntas a primeira pergunta é para o doutor Jailson 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 nos estudos de tumores de pequenas células você citou radioterapia profilática em sistema nervoso central mas houve um dado sobre radioterapia em tratamento local pulmonar barra mediastinal em doença extensa o que tem se visto hoje em dia nos estudos que a gente que eu apresento e o uso da radioterapia de crânio profilática ela tem sido cada vez menos utilizada nos estudos foi em média menos que 10% dos casos da radioterapia de crânio profilática e realmente assim descrição com relação ao uso do a irradiação do tumor primário em doença extensa a gente aguarda a publicação dos estudos que a gente apresentou para a gente avaliar se houve essa uma porcentagem de pacientes que possam ter submetido a esse tratamento pulmonar local então aproveitando o assunto Jailson eu queria saber na tua prática se você ainda costuma assim encaminhar os pacientes para o tratamento de PCI ou se você atualmente com as imagens mais modernas e as técnicas de radioterapia mais modernas você costuma acompanhar e não encaminhar esses pacientes e também a opinião do doutor Fernando sobre esse cenário eu acho que o cenário atual de doença de câncer de ponte pequenas células doença extensa ele mudou um pouco positivamente felizmente hoje a gente tem com a aprovação do estudo em Power 133 a aprovação do uso do atesorizumab associado à quimioterapia em primeira linha agora com os resultados do estudo Caspian também mostrou que o do valumab associado à quimioterapia também é positivo a gente tem que repensar essa questão da radioterapia ainda temos indicado atualmente eu acho que existe um racional para indicação ainda nesses casos e eu tenho indicado sim doutor Fernando Fábio eu me distraí um pouquinho a pergunta foi dá para tu repetir a pergunta? Foi sobre PCI em tumor de pequenas células né do existência visto que os dados recentes estudos de fase 13 mostraram uma redução da recidência de metástase cerebral mas não mostrou benefícios sobre a vida global então eu queria saber qual é a tua opinião sobre a indicação de de PCI para todos os pacientes digamos assim ou se você faz alguma diferenciação em pacientes que você pode ou não fazer depois um SBRT em metástase cerebral essa situação Rapaz, assim a questão da radioterapia profilática você vê até mesmo naquele estudo que eu mostrei mesmo sendo fase 2 ela é indicada para pacientes principalmente com resposta completa né mas principalmente os pacientes que tem com doença limitada portanto até mesmo na prática clínica aqueles pacientes com doença mais avançada que tem resposta satisfatória que tem uma boa resposta né você pode estar indicando essa radioterapia profilática né você tem que realmente individualizar o paciente e a gente vê que assim é uma dose considerada baixa tá certo que a gente não traz uma morbidade hoje a gente pode fazer proteção de hipocampo né e você selecionar o paciente se é um paciente que tem uma morbidade maior se é um paciente mais idoso né mas na minha concepção para esse paciente realmente que tem resposta partindo do princípio se você ainda tem um percentual importante de metástase cerebral dentro desse contexto desses trabalhos mais conservadores sim né eu acho que com a introdução de novas drogas aí desses pacientes né que tem uma penetração melhor no sistema nervoso central talvez a gente possa estar pensando também nessa questão de radicirurgia um tratamento mais conservador ok então mais uma pergunta para o doutor Fernando Fernando importante especificar o que foi radiado no estudo chinês o SBRT foi direcionado tanto no tumor primário pulmonar quanto nas lesões metastáticas pergunta do doutor Renato Pierre radioncologista do hospital Auro de Joaçada Renato eu te confesso que até quando já li esse trabalho ficou essa dúvida também mas na minha interpretação esse é só um estudo de análise interina não existe publicação ainda do estudo somente a apresentação então eles consideram que seriam até cinco lesões né podendo ter duas lesões no próprio diólogo né e não mais do que cinco lesões né então eu acredito que eles devem ter indicado tanto a radioterapia do primário quanto a radioterapia do metastático né eu não sei se você viu algum comentário eu busquei até o comentário da própria autora né Toriang lá e assim não deu pra dizer realmente se ela separou o que seria metastático o que seria primário mas eu acho que dentro do racional é aonde teria doença né partindo do racional que a gente teria que tratar a doença de uma forma mais radical evitando a recidiva desse paciente né ou progressão de doença o que eu acho é que provavelmente o perfil de pacientes que vai se beneficiar é o perfil de pacientes que tem doença ólego metastática mesmo né aquele paciente que a gente conhece que evolui bem né tem uma ou duas metástases que normalmente progride no local e tem que cair eu acho que provavelmente o cenário esse estudo ele suscita vários questionamentos inclusive são pacientes extremamente selecionados a maioria deles tinha até duas lesões metastáticas eu não me lembro quando foi que eu vi um câncer de pulmão com até duas lesões metastáticas então é bem difícil talvez seja por isso que o recrutamento dele foi pequeno né doutor Fernando e também a gente tem que se questionar se esses pacientes utilizarem o inibidor o anti-GFR de terceira geração que a gente sabe que na prática ele é mais poderoso ele tem mais ele é melhor do que os de primeira geração se a se a radioterapia fazia faria a mesma diferença nesses nesses pacientes essa resposta a gente não tem na verdade eu acho que eles não usaram né inibidores de terceira geração agora partindo de um racional que a gente viu em todos aqueles estudos né que assim se você parte do princípio em que a recidiva da tua doença ou a progressão ela vai acontecer na doença de base seja metastática ou primária pra mim é um racional se houver necessidade de irradiar sim né eu não sei mas principalmente depois de uma resposta individualizar esse paciente mas eu concordo comigo a gente está esperando ansiosamente a publicação do estudo pra gente ver as peculiaridades né dentro desse contexto aí e é um estudo que já até nos autoriza a colocar isso na prática que já é uma prática corrente entre os radioterapeutas Falando agora do um pouquinho do cenário de câncer de pulmão não pequenas células Fábio com relação a indicar imunoterapia você acha que os trabalhos apresentados agora principalmente o checkmate o 9LA o 224 superiores aos prévios aos estudos que avaliaram o piburilizumabe o que você acha? Não os dados atuais eles mostram apenas mais mais outras opções que teremos mas se a gente for comparar os estudos que já é uma 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 situação estranha de se fazer comparar estudos a gente vê que o follow-up do 9LA foi bem curto ele foi em torno de 12 meses 12,7 meses e ele foi inferior inclusive ao 227 e inferior ao 189 que é a combinação de imuno mais quimioterapia então a gente precisa de mais tempo para avaliar o benefício do 9LA e na verdade o 227 a população mais interessante para ele na minha opinião era de pacientes com PD-L1 a menor do que 1% que é uma população em que as respostas com imunoterapia com pembrolizumab que é a principal droga a primeira droga que a gente teve aprovada sempre foram mais frustros mas que mas que os pacientes se beneficiaram com a mesma magnitude dos pacientes com PD-L1 acima de 1% com a sobrevida global em torno de 17 meses então eu acho que são esses pacientes que vão que talvez se beneficiem mais mas assim mudança não vejo uma mudança tão tão clara assim para amanhã inclusive a gente se questiona se a gente deve estar buscando adição de imunoterapia combinar imunoterapia e também talvez combinar imuno com quimioterapia mas por hora a mensagem que fica é que a imuno veio praticar não é isso tanto o pulmão pequeno como o pulmão pequeno não pode deixar de oferecer esse tratamento para o paciente o ganho de sobrevida ele acontece é visível acho que o resumo é que todos os estudos mostraram o ganho de sobrevida em se utilizar a imunoterapia no tratamento de primeira linha da doença metastática tanto de pulmão não pequeno quanto de pequenas células eu acho que é o que a imuno ela tem que ser incorporada na prática atual deixa eu saber qual o melhor eu acho que fica a critério né exatamente e das toxicidades né toxicidade então o custo é importante a se considerar a gente vive num país que a gente tem que levar isso em consideração né são tratados muito caras a associação dessas drogas muitas vezes aumentam o custo do tratamento muitas vezes pode inclusive limitar nesse caso tem uma pergunta né Fábio aí do Flávio pergunta do Flávio parabéns a todos pela apresentação doutor Fábio doutor Jair são associação de QT mais duas imunoterapias nos estudos demonstrarão efeitos controláveis sabemos que as populações de estudos são selecionáveis ou selecionadas no mundo real para esse tipo de tratamento e continua com a pergunta no mundo real para esse tipo de tratamento também teremos pacientes bem selecionados eu acho que sim eu acho que para todos os tipos de tratamento a gente está buscando a hiperseleção a melhor seleção para se encaixar nos tratamentos os efeitos adversos não foram assim tão ruins né e pelo menos em não pequenas células quando a gente vai para pequenas células os efeitos adversos são bem intensos né bem mais do que em não pequenas células inclusive pelo protocolo de quimioterapia mas não teve nenhum efeito adverso em não pequenas células que que fizesse com que a gente desistisse do tratamento ou que não fosse manejável o suficiente para a gente não fazer mas depende do tipo de paciente também é na verdade só fazer um comentário para o próximo a vontade é Flávio esse é o acho que é o grande problema né dentro do que a gente pode trazer para a nossa prática que nós temos estudos randomizados super controlados né o nosso mundo real muitas vezes você tem que se questionar se é o que se o que tu vai oferecer seria realmente o melhor para o teu paciente né dentro do contexto do que é o nosso paciente do nosso mundo real principalmente pacientes do sistema único de saúde né uma coisa interessante que a gente vê todos esses dados aí tumor de pulmão outros tumores também prósse da questão hoje do tratamento do olivo metastático realmente é o presente é o futuro e eu acredito mais à frente né com a imunoterapia já presente eu acredito que ainda vamos ter resultados mais animadores né já que os efeitos colaterais têm se demonstrado toleráveis e tudo então é bastante empolgante dentro da questão da radioterapia né ablativa para que você realmente possa estar dando uma chance melhor para esse paciente se a gente se voltar para um tumor de pequenas células que tem uma qualidade altíssima naquele estudo fase 2 você fez né já uma melhor sobrevida em 24 meses né você oferecer uma melhor sobrevida desse paciente em 3, 4 anos você está realmente dando uma qualidade de vida para esse paciente uma possibilidade de curabilidade no tempo maior né sem dúvida doutor Fábio com relação ao tratamento adjuvante do estudo da DAURA você prática indica vou 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 ler aqui a pergunta do Lieven e aí a gente a gente responde isso também umas duas perguntas antes teve uma pergunta do doutor Alessandro a gente vai a gente vai discutir isso posteriormente então Fábio no ADAURA na adjuvância do doença inicial uso de TKI na doença avançada já temos Durvalumab na adjuvância qual das duas estratégias você acha que faz mais sentido pergunta do Lieven radio-oncologista do hospital então o Lieven são cenários diferentes né o Adaura ele é voltado especificamente para paciente com mutação do EGFR o Durvalumab o estudo pacífico ele incluía pacientes também com mutações do EGFR mas não era uma coisa bem direcionada e outra coisa que era bem era completamente diferente é que no Adaura são tumores ressecados são tumores que foram operados estágio 1 a 3 a e no no pacífico são tumores irressecáveis ele é pós-quimio e radioterapia né então eu acho que primeiro o que tem que se fazer é um estadiamento bem adequado com PET que não foi feito no Adau inclusive com PET e com se possível é o endoscópio o endobronco né o EBUZ para avaliar os linfonodos mediachinais e aí avaliar se esse paciente é ou não é ressecável né nos pacientes ressecáveis é possível utilizar o o estudada o o o o o o o o eu acho que ele está bem indicado e nos pacientes irressecáveis pós-quimio e rádio com carboalitina e paclitaxel e radioterapia a gente utilizar os pacientes que não progridem o do volumato em relação a pergunta do Jair eu acho que muda a prática o que vai o que vai pegar aí é a questão do acesso né Jair a gente sabe que atualmente mesmo onde ele é mais bem indicado que é na doença avançada a gente tem dificuldade de acesso dessa medicação aqui no Brasil mas a gente a gente tem muita dificuldade ainda desse acesso eu acho que os dados de sobrevida global podem ficar comprometidos com o dessegamento mas eu acho que mais importante disso é talvez suscitar aí a questão de personalizar melhor o tratamento quem desses pacientes vai se beneficiar mais dessa adjuvância secundária com certeza teve pacientes no estudo que não precisava desse tratamento prolongado principalmente nos estágios 1B né a quimioterapia estaria de bom tamanho mas a gente não sabe uma vez que o dado do 1B teve benefício em sobrevida livre de doença e eu duvido muito que esse benefício vai se estender em sobrevida global quando a gente prolongar o tempo nesse estágio 1B bom mas talvez a gente avaliar doença residual mínima nesses pacientes fosse uma saída talvez a gente estender melhor esses pacientes talvez compete para ver quem são que vão se beneficiar mais mas eu acho que o dado de sobrevida global e a pormenorização do trabalho publicado vai ser para a gente decidir com as turmas que nós temos hoje é muito difícil não indicar muito difícil não indicar é um hazard ratio de 7 não é todo dia em oncologia que a gente tem um benefício dessa magnitude é então é bem difícil a gente não o descegamento ele foi quebrado né isso a gente tem pacientes utilizando talvez não se mostre esse ganho de sobrevida global no estudo né exatamente é uma dúvida que a gente que a gente vai ter que ter sobrevida livre de progressão é robusto né importante eu acho que também não teria como não indicar caso obviamente fosse o acesso possível né uma coisa que muda com certeza é a testagem FR para todo mundo operado então se tem algum cirurgião torácico aí assistindo já pode começar a pedir ou antes ou depois da cirurgia ou da biópsia ou da ou da da peça mesmo né porque vai ser útil na hora de decidir uma adjuvância uma pergunta do doutor Alessandro nosso nosso amigo e colega lá da oncologia clínica doutor Jair doutor Fábio paciente em uso de TKI vocês suspendem caso necessitem de radioterapia em sistema nervoso central e aí já é isso responde depois eu falo também eu atualmente suspendo ainda principalmente se eles estão usando TKI de primeira geração e principalmente se eles vão fazer radioterapias não tipo SBRT ou radioterapia se for uma radioterapia de crânio total ou se for uma radioterapia em uma área mais extensa eu costumo suspender se forem TKIs de outras mutações que não é GFR tipo Alck ou Ross também aí é mais ainda porque a gente praticamente tem pouquíssimos dados dessas drogas mas eu de um modo geral eu costumo suspender a não ser de situações bem isoladas eu oriento o paciente continuar Muito bem a sugestão ela acontece sim principalmente pacientes que vão radiar lesão primária alguma lesão hormonar risco de pneumonite aumentado né então a tendência é de se radiar na prática sim é também o último congresso aquele congresso de pulmão lá na Bahia eu acho que o ideal ainda nós não temos essa segurança completamente de fazer a concomitância principalmente com o que você falou com essa o não mudado para EGPL mas o que se tem é que o ideal seria suspender durante a radioterapia né porque você também pode ter aumento de radionecrose né assim existe relatos mas a meu ver assim para os colegas que eu já recebi a gente tem parado a medicação enquanto está na radioterapia sabe por quanto tempo e quando voltar né acho que a gente tem que ver isso no dia dia então eu acho que é isso eu acho que tinha uma pergunta mais aí tinha uma pergunta de alguém aí mas eu vi depois saiu mas eu acho que tinha uma pergunta não encerraram as perguntas encerraram as perguntas então vamos encerrando por aqui né muito obrigada a todos pela apresentação obrigada a todos por estarem aqui com a gente muito boa noite e semana que vem nós vamos ter o webinar Highlights Asco 2020 com foco em cabeça e pescoço em breve nós vamos divulgar e gostaria de agradecer a todos em nome da célula de relacionamento e performance médica do nosso trabalho do João Saba Bom, boa noite e até mais Boa noite a todos Parabéns